Boa, irmão. Brinquedo do XeDinja. O que é? Qual sua opinião sobre Glyscore no jogo? Sabendo que é o Pokémon favorito do Replicate. Espero que esse Pokémon nunca entra no jogo. Sacanagem. Você não viu o que eu falei? Ah, você falou. É o Pokémon favorito do Replicate, Glyscore. Não, o meu era antigamente, mas hoje em dia não é mais. Qual que é o seu Pokémon favorito? Não sei. Vai ser o demais pra ter um Pokémon favorito? Você é muito adultinho pra ter um Pokémon favorito? Menino que seu? Não, não, é. É que eu não sei qual dos Replicate é o meu favorito. Eu tô em dúvida de Swampert. Entendi. Duvida entre Swampert e Swampert. Pô, já você tá atirando, hein, mano. Pô, vocês morreram os dois? E aí, rapaziada? Tem um monte. Tem Swampert, tem... Tem o Dodrio, tem o... Dodrio? É, eu tô... Vou fazer confio pro zero a hora. Eu tô 7, é ruim. Pô, eu nem tô 5 ainda. Meu Deus! Tio Kio! Ai, velho, eu acho que se eu... Caraca, eu acho que eu matava os meninos se eu tivesse passado por ele. Como que pode jogar de minuto ainda, pô? Chet, algum de vocês sabe o Pokémon favorito? Mewtwo! Mew? Não, sem ser Mewtwo. Mewtwo não conta. Mewtwo é lendário. Mas Mewtwo é da hora, velho. Ele é maneiro, mas lendário não vale. Tem que ser lendário. Mewtwo, eu preciso de tacar, tá? Senão você não vai ter cura. Tu sabe, Juan? Eu preciso e eu não vou ter dano. Pô, eu só lembro de você falando que o Mewtwo era seu Pokémon favorito. Eu não ia nada a ver. Ah, é. Ah, eu sei o meu Pokémon favorito. É o... É o Buzzul. Ah, é o Buzzul? É o Buzzul. Fluttle, aquele Pokémon contra lá. Ah, Buizel! Meu Deus, Buzzul! Oxe, meu Deus. Eu ouvi na Pokédex que falava assim, velho. Caralho, mano. Por que minha cunça me guivou, maldita? Eu preciso... Cara, eu tô... Caraca, Buzzul. Achei que era tipo um jeito de falar Buzzouli, tá ligado? Nossa. Tem Buzzouli? Pelo amor de Deus, alguém pare. Esse... Esse... Esse duo amoroso do bote de... Glaceon. E um grupo. Pô, eu acho que eu acho que a gente vai fazer o Zeroro é muito da hora. Eu queria jogar em campeonato, mas não me deixam. Fala que o Zeroro é ruim. Pô, não mentiram. Ah, não mentiram? Ah, você tá caindo, então. Não, 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 não. Não, você tá caindo, então. Você tá caindo, então, amigão. Rubão. Volta aqui pra me ajudar, Zao. Eu tô aqui, Zeroro. Cara, bravo. Minha laprasada é tão incompetente que ela não consegue nem me dar visão. É, sobe aqui, Juan, pra você estacar, ó. No T2. Mano, por que você não vem estracar, amigão? Apregado no bote? Ainda tá com as skills erradas, velho. Bora sonar aquele buraco ali, Zao. Ele é poderoso. É que é nóis, tu? Pra você, sequência, Zao. Ah, Casal, mata ele. Ah, eu pensei que era uma homenagem a mim, não. Eu te... Eu tô dando dano negativo. Você não tem de atacar? Oh. Meu Deus, amor. Ai, não peguei. Mas que... Nivoke. O Zoroark de Luzion passando na sua jungle. Meu Deus, eu fui curar uma coruja, mano. Volta aqui. Vem aqui, Zé. Vem cá, amigo. Bora, bora, bora. Não, mas não isso vai ser um, né? Mano, o UF é potente demais, velho. Lógico, pô. Fui estacado ainda. Ui, estacado ainda. O que foi? Tô? Cara... Dei muito dano, velho. Dei muito dano, velho. Morram todos pra o céu. Morram todos pra o céu. Só tá falando tanto pra mim, ué? Cara, eu dei o Ambron um tanto. Mais um tanto. Que eu acho que não deveria existir tanto ódio na vida do ser humano. Olha isso, velho. Ah, irmão. Joga o jogo. Acerta uma flecha, pelo amor de Deus, mano. Ae, acertou a última. As flechas, meu Deus. Desaralha o máximo. Falando, cara. Esses cachorros são um inferno, velho. Por que eu sou tipo o Yetifan Triggs? Hã? Deve ser do TFP. É do TFP o Yetifan Triggs? É do TFP o Yetifan Triggs? Peraí, eu botei o ultimo. Socorro! Supe! Não, 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 não. Meu Deus, eu supe. Meu Deus. Supe o que é, parça? Eu morri de qualquer jeito. Eita, tá matando a vó. Caramba! Gazela, mosca, as pernas perto de mim, eu tava ela. Caramba! O cara, ele soltou o Berlick sem carregar. Ah, isso é meio engraçado. Ah, conf bem low ali. Conf nova, eu gosto. Cadê a minha conf? Toma aí. Toma aí. Aham. Tô no fogo! Pega-me, Luke. Eu tô pokeando, velho. Se eles, tipo, tem 30 curas. Tô acabando com essa backline dele, gente. E aí, vem o mazo. Calma! Ai, meu Deus! Aqui, eu espero aqui, filho. Vem, vem, vem. Vem, me cura aqui, ô. Mata, mata, mata. Calma, toma, toma, toma. Calma, toma, toma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus, deixa o... Meu Deus, eu ia deixar você sair. Meu Deus, já perdi isso aqui ainda. Ai. Vamos lá, então. O que você tá fazendo, velho? Ele tá sal... Espera aí, deixa eu destacar aqui. Pelo amor de Deus! Explamação, jogaram jogo. Eu consigo ir mexer. Pô, o Joken tá salvando o jogo, velho. Tá salvando a tumba. A gente tá bem, pra caraca. O Joken nem tá errado isso que o Chokyo fez. É isso. E aí, Chokyo? E aí, Chokyo? Eu tô com o que eu fiz. Eu tô com o que eu fiz. Eu tô com o que eu fiz. Eu tô com o meu Deus. Eu tô com o que eu fiz. Toma. Agora eu fiz uma merda. Ah, não. Agora eu fiquei incomodado também. Mano, o Amplify... Sem que o Amplify Scyther é muito gore. Muito gore. Vai, bora, bora. Eu quero pontual, eu quero... 3! 2! 1! 4! Vai morrer. Vai morrer. Tá morrer? Nossa, velho. Por que que eu sou o melhor desse do Raí? O Zororo é muito potente, velho. Você não viu o meu filho? Ele tá incorporando o personagem do player 1, 2, 3, 4. Você ganhou! Que isso? E aí, Zao? Oi? E aí, Zao? Pô, vai se foder. Que isso? Hahaha.